Por todos os magos do universo, tinha que sumir bem agora. Será que foi o tomatinho? Peperoli, pomodoro, que pepino? Ou será que foi o Ptolomeu? Isso, mas nada a sentir. Oh, Teuvaldo, você sabia que acusar as pessoas sem provas é muito feio? Detetives? Mas que bom, que bom que vocês apareceram aqui, mas de onde vocês vieram, hein? A gente, a gente estava aqui o tempo todo. Pois é. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, não vi. A gente está atrasado para ir para o cinema, né? Mas acho que a gente tem um tempo para te ajudar. O que houve? Bem, eu fiz uma poção má, má, quer dizer, eu criei um novo perfume encantador para conquistar a Leucádia do escurinho do cinema, para ver a estreia do filme do DPA, para encantar a Leucádia com o meu cheirinho novo. Mas, de repente, de repente, o perfume sumiu. Desapareceu. Puff! Peraí, Teuvaldo. Sim. Mas, onde é que ele estava? Você pode me explicar? Quem? Perfume? É, o perfume. Onde é que ele estava? Chega-me, chega-me, chega-me. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. O perfume está lá, vem aqui, ó. Eu deixei o perfume aqui, descansando, que nem massa de bolo, para ficar no ponto. Quando, de repente... Mas, peraí, pensando bem... Não teria sido algum bruxo querendo ir no meu lugar, com a Leucádia no cinema. Teuvaldo. Sim. A gente vai te ajudar a resolver esse caso. A gente vai achar seu perfume. Jura? Juro. Ah, que bom. Opa, 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 opa. O Magular. O Magular. É, cliente. Eu preciso atender. Com licença. Vamos investigar. Vamos investigar. Sim, Teuvaldo. Alguma coisa aí, Pensa? Negativo, definitivo e som. Ah, ou então sem pista. Gente, nem sinal de perfume por aqui. Aqui também não. É, galera, no pátio não tá. A gente precisa investigar no resto do prédio. Isso aí. Que cheiro de lagarto chamuscado. Eu sei, galerinha, tá puxado, eu sei que tá puxado, mas é porque eu achei esse perfume aqui e resolvi passar um pouquinho pra ir na estreia do nosso filme DPA no cinema, né? Só que eu acho que esse troço tá bem cedo porque o cheiro é muito ruim, o troço é muito ruim. Seu Teuvaldo. Seu Teuvaldo. Um momentinho, por gentileza. Isso daqui tá com cheiro de... Mago. Caso encerrado. Quem foi, então, que roubou o meu perfume? Severino. Severino? Severino? Foi você? Seu safado? Cara de pau! Seu Teuvaldo, eu não roubei nada. Eu achei... Achado era roubado. Quem perdeu foi relaxado. Esse troço tá pronto, Seu Teuvaldo. Pelo amor de Deus. Olha aí. Mistura de gambáculo, sei lá o quê. Eu acho que eu errei na pegada da mistura. Eu vou ter que fazer outro. Seu Teuvaldo, como é que eu posso tirar essa enraca de mim? Pelo amor de Deus, me ajuda porque eu já fiz de tudo e não sai de jeito nenhum. Você vê que isso passa. Daqui a uns 200 anos, passa. 200 anos. Como é que eu vou na estreia do nosso filme? Eu não sei. Vai assim. Gente, corre. A cição já vai começar. Vamos lá. Vamos. Vamos, gente. A gente espera você lá. Isso. Valeu, xerozão. Eu vou entrar na máquina de lavar. Eu vou entrar na máquina de lavar e já vou. Já vou. Eu vou entrar na máquina de lavar. Tchau, tchau.